Respirador de pó EASEC3 da Easybox Plus, o modelo EAS31, tá bom? Esse é o código dele. Gente, eu achei esse respirador muito lindo, achei ele extremamente bonito. Ele tem funções assim bem avançadas, na minha opinião, e um preço bem compatível. Isso que eu achei muito bacana, me agradou demais assim. Inclusive, eu fiz uma pesquisa de preço para tentar encontrar o preço mais baratinho do Brasil, né? E poder deixar um link de referência para vocês aqui na descrição. Foi exatamente isso que eu fiz, basta você acessar o primeiro link aqui embaixo. Lá você pode conferir a ficha técnica dele, confere todos os detalhes, confere todas as informações. E se você adquiriu o seu, depois lembra de voltar aqui no canal, compartilha com a gente o que você está achando dele, como ele está sendo para você, compartilha a sua opinião aqui embaixo. Vai ser muito legal saber o seu ponto de vista, porque você também vai estar ajudando outras pessoas que estão aqui acessando o canal e também querendo conhecer um pouquinho mais. Eu achei ele muito interessante, eu achei bem top mesmo, e por isso que eu vim aqui compartilhar com vocês. Na minha opinião, é nota 10 para esse modelo, tá? Então é isso, o link está na descrição, acessa, confere a ficha técnica. Se você tiver dúvida sobre alguma coisa dele, me pergunta aqui nos comentários, eu posso estar respondendo a você. Mas se você adquirir, só lembra de voltar aqui e compartilhar com a gente o que você está achando desse modelo. Bom, se você gostou desse vídeo, aproveita para se inscrever. Ativa o sininho para você poder receber notificação sempre que sair vídeo novo. Compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais, manda para um amigo ou para uma amiga. Compartilha no grupo do WhatsApp e da sua família. Quem sabe você não ganha esse modelo de aspirador de presente de alguém que gosta muito de você, não é verdade? Então eu agradeço, o link está aí na descrição. Confere, se garantir, volta e conta aqui para mim, tá bom? Obrigado, gente, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.